E eu fui intimado por Edesel para participar aqui deste evento, justamente declamando algumas estrofes de João Paraibano. Certa vez ele cantando com Sebastião Dias foi começar uma cantoria lá nos campinhos, aqui em Afogados. Ele disse, como tudo tem início, cantoria também tem. Por isso eu vou começar sem saber se canto bem, como quem planta no seco sem saber se a chuva vem. Escomeço de cantoria, é como um cabra ainda moço, que entra à noite no cassino, sacode um bozó de osso, sem saber se tira a sorte ou perde o que tem no bolso. O sol diminui raios depois que a tarde se fecha, o vento carrega a folha de um galho de pé de ameixa, sai dando taberfo nela, depois se aborrece e deixa. Sebastião, noutra só, oportunidade, vaca velha engorda tanto, chega fica alumiando. Ele disse, vê se a serra cachimbando na teia a aranha borda, o chechel canta um poema depois que o dia se acorda e Deus coloca um batom rosto na flor do feijão de corda. Quando o inverno não vem, o chão racha sem batata, boi que não tem a fitosa tem rachadura na pata e onde um caçador atira a bucha incendeia a mata. Onde pisa um boi de arado sente o chão queimando a pata, a areia esquenta tanto que muda a cor da batata e a abelha assiste o velório da rosa que o verão mata. Não zombo de um aprendiz nem me curva a quem cresceu, que eu só sujo a mão de sangue onde a mutuca mordeu, mas mesmo assim me inconforto sabendo que o sangue é meu. Eu vim para ser seu amigo, não para ser seu companheiro, que existem muitos degraus da terra para o nevoeiro e eu só botar as mãos nos últimos, botando os pés no primeiro. Antes da voz do trovão, a luz do relâmpago avisa o boi para beber água de barreiro, não precisa matar cedo na cacimba que a pata deixa onde pisa. Eu estava lá no sertão me balançando na rede, olhando o açude seco, vendo os rachões na parede e a abelha no velório da flor que morreu de sede. Cantando em São Paulo e foi dado morte a ele, disse, sinto a flecha da saudade furando meu coração. Ele disse, lindaura Barros da Luz, minha eterna companhia, telefona todo dia pedindo até por Jesus, que eu vá com medo do cuscuz que ela machuca com a mão, que é triste partir um pão sem ter quem comer a metade. Sinto a flecha da saudade furando meu coração. Sabri a cova para ver o resto do falecido. Cheguei no topo da cruz, rezei mais de dez pais nossos, os pés pisados nos ossos, as mãos meladas de pus. Ainda vi dez tapurus no buraco de um ouvido, só não escutei gemido que morto é ruim de gemer. Abri a cova para ver o resto do falecido. Toda noite eu recordo meu pinhão, meu cavalo de pó e baladeira. De cinda lembra o coqueiro, o catolé, que seus frutos com pedras eu quebrava e um jumento manhoso que eu montava com espora de pau em cada pé. Mãe torrava uma quarta de café na quintura das brasas de arueira e eu com cinza no fundo da peneira para o café não pregar sobre o fogão. Todo dia eu recordo meu pinhão, meu cavalo de pó e baladeira. Se enquanto o Frei Damião só prega o sermão da paz, tem muito enceifando vidas com revólveres e punhais, quem lava mancha com sangue termina sujando mais. E agora eu vou concluir com o soneto que ele fez, ele passou, um dos finais de ano que ele passou em São Paulo, não pôde estar aqui com a família, que ele tinha uns compromissos lá. E ele disse, quero ver nesse ano que inicia a estrela de Deus iluminar os sedentos que cruzam a travessia procurando uma fonte sem achar. Uma bússola indicando cada via, a presença de Cristo em cada lar, eis mendigo doando a quem pedia, desalmado estudando o verbo amar. Um apoio moral para cada classe, um sorriso estampado em cada face, uma pétala se abrindo em cada flor, um casal se beijando em cada praça, e esse mundo banhado pela graça, derramada dos olhos do Senhor. E eu disse que ia encerrar, mas vou encerrar agora com um verso que é muito oportuno, Sebastião Dias cantando com ele nos prazeres, e falando justamente nesta transição da terra para o céu. Sebastião terminou dizendo, disse, eu sei onde vou parar, não sei quando e nem com quem. Ele disse, a viagem para o além pertence ao nosso Senhor. Eu quero subir para o céu do jeito de um beija-flor, triste por deixar a terra, feliz por ser cantador. Muito obrigado e boa festa para todos que continuam.